Música A senhora já viu muita gente tropeçar, cair, se bater aí? Cair, cair, chutar pedra, sair e sair do dedo porque cortou o pé, entendeu? A senhorinha cai Passa por aqui, caminha por aí, como você vê a qualidade da calçada aqui do Bosque? A qualidade, olha, eu acho, é muito ruim, eu acho muito ruim Tem muita gente que caminha, tem os senhores em caminho, né? Tem aquelas pessoas que tem aquela deficiência na perna, entendeu? Então eu acho que a gente devia melhorar a calçada, entendeu? Porque aí os caras, a pessoa pode cair, pode meter o pé E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí